Olá pessoal, nós estamos agora ao Paraguai, como eu disse, nos passei o território é binacional, não existe dois lados, é binacional, mas é uma área Estudiar São duas companhias brasileiras Bom, como você pode ver, agora, na sua esquerda, as torres de transmissão de energia Porque Itaipu só produzir a energia, mas a distribuição dessa energia é feita por Então, nós estamos agora no centro de terra, três quilômetros e meio Os dois lados somam três quilômetros e meio A parte central de concreto, dois quilômetros O Speerway é a estrutura mais famosa da Itaí Puebla Nacional, até que feita É uma fantástica Inclusive, senhores, se as pessoas tiverem interesse Podem pesquisar lá no YouTube Existe uma filmagem Feita pela empresa Gatorade Que as pessoas quando olham aqui, principalmente os meninos Eles jovens, eles olham E falam, nossa, não seria legal descer aqui de skate Mas ao mesmo tempo que pensam Já falam, impossível, né? E na verdade não é impossível, porque a empresa Gatorade fez isso É uma turma de De garotos, de atletas Com certeza pessoas treinadas pra isso Desceram de skate aí No verteduro E a filmagem é muito interessante, é um comercial Foi gravado pela empresa Gatorade Basta digitar no YouTube Gatorade Itaipu E assistir ao vídeo 50 segundos que valem a pena E aí pessoal, voltem Parecendo um espelho gelado O lago de Itaipu Com toda a sua exuberância Com toda a sua imponência Em 170 quilômetros de exterior Do país Do país